Reportagem que acaba de chegar, Rio Grande da Serra, região metropolitana de São Paulo. Aposentado, Irailton Correia, de 68 anos, tem o costume de ir até a rua ver o carro todas as tardes. O carro é o xodó dele. Então ele tem esse hábito de conferir sempre se tá tudo bem com ele. Só que numa dessas tardes, olha só o que aconteceu, gente. Dá uma olhada. Ele tá ali, ó, no carro, carro preto. Pum! Ele foi atropelado. Eu vou colocar um outro ângulo pra você ver melhor. Pode colocar. Ó, ele tava mexendo no carro ali, ó. O carro vem, o atropela e vai embora. Ele tava, acho que limpando ali o retrovisor. Passaram algumas motos e esse carro preto aparece, ó. E ele atinge o Irailton em cheio. Uma das câmeras revela que o carro, ele abriu demais a curva ali e arremessa o aposentado. O motorista foge sem prestar socorro. Isso levanta a questão. Será que foi uma simples distração ou foi de propósito? O Irailton foi socorrido por vizinhos, levado ao hospital. Ele tá internado em recuperação e a gente tem uma reportagem. A gente foi até lá. Olha ele aí, ó. Gente, ele tava mexendo no retrovisor do carro. E ele nem tava ocupando muito espaço fora do espaço do carro ali, ó. Repete a imagem pra mim, por favor. Nós vamos acompanhar todos os detalhes agora. Ele tá no cantinho ali, ó, mexendo no carro. Ele não tava com o corpo pra fora. Falou, ah, o Gotinho, não. O cara tava ocupando a rua. Não, 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 não. A rua é larga, de uma mão só. Veja comigo a reportagem exclusiva, Balança. A rua está tranquila, pouco movimentada. Um senhor mexe no carro estacionado. De repente, aparece um carro preto e atinge o homem que cai no chão. Mas essa câmera não mostra a dimensão do acidente, a violência do impacto. Veja por este outro ângulo. O idoso limpa o retrovisor quando é atingido. O motorista do carro abre demais a curva e acerta o homem que é prensado contra o próprio veículo. E cai violentamente no chão. O barulho da batida assusta os vizinhos. Eles saem das lojas na hora para ver o que aconteceu. O motorista vai embora sem prestar socorro. O que aumenta mais a dúvida. Foi de propósito ou uma distração? Será que o motorista estava ao telefone? A vizinhança ficou revoltada. Porque nada justifica o motorista ter fugido do local. Eu só ouvi o barulho. Foi um barulho muito forte. Na hora que o senhor gritou socorro. Na hora que ele gritou socorro, ele saiu pra fora. Aí ele me falou que o carro saiu dali assim. Me parece que foi proposital. Porque ele foi assim, ó. Em cima do senhor e depois saiu correndo. Os rapazes que o bar estava aberto do lado, eles saíram atrás, mas não conseguiam pegar. Porque em seguida apareceu um ônibus. Não teve como, né? O ônibus acabou atrapalhando. A vítima é Irailton Correia, de 68 anos. Com a queda, bateu a cabeça fortemente no asfalto. E teve luxações nos joelhos. Irailton segue internado em recuperação. Foi muito rápido. Eu estava deixando o carro e, de repente, eu tentei a batida e caí no chão. E daí, por diante, eu não vi mais nada. O cara fugiu e nada mais. Aqui no local do acidente, em Rio Grande da Serra, na região metropolitana de São Paulo, a gente consegue ter dimensão do tamanho dessa rua. É uma via bem larga, tem bastante espaço para os veículos transitarem de mão única. O carro veio nesse sentido. Fez a curva e atingiu o aposentado bem aqui. Ele cuidava do carro. O retrovisor foi colocado no local, mas ele está solto. Olha só o estado. Destruído, né? Vai precisar ser trocado. O veículo continua estacionado no mesmo local, porque o seu Irailton mora nesta residência. O Wesley é filho dele. Esse carro é o xodó do seu pai. É, ele é aposentado, né? Então, o tempo dele é cuidando do carro, cuidando da casa, né? E eu sempre falei para ele, olha, ali é um pouco perigoso. Outros carros já bateram aqui também. Evita um pouco aquilo ali. Só que ele não tem garagem, a gente vai ver que parar aqui mesmo e fazer aqui, né? Estava dando uma limpada, fazendo algum reparo ali. E como vocês podem ver naquela filmagem, a impressão que dá é estranho, né? Mas o veículo, ele vem, ele não tem a mínima intenção de sair fora. Ele vem reto. Quando ele bate, que ele sai fora. Agora, a família quer saber quem e por qual motivo atingiu o Irailton e não prestou socorro. A gente falou com ele, né? A gente foi no hospital, falou com ele, ele falou assim, eu não tenho nenhum inimigo. Sabe, todo mundo às vezes tem alguma desavença, mas não para poder acontecer justamente isso daqui, né? A pessoa, aparentemente, estava no celular ou fazendo alguma outra coisa. Porque você pode ver justamente na hora que ele bate, parece que ele leva um susto. A gente realmente não acha que pode ser algo de propósito. Dona Neuza é comerciante na rua. Conhece o aposentado há dois anos. Foi ela quem chamou o resgate. E ele ficou mais ou menos uma hora caído no chão. Não foi um socorro rápido. Quando vieram socorrer ele, foi uma hora depois. E mesmo no resgate, eles demoraram muito para sair com ele. E não queriam nem falar para onde ia levar. Quem mora no entorno diz que acidentes são frequentes ali. Aqui é muito perigoso, aqui. Porque sempre tem acidente. Está precisando de lombado e mais policial na rua. A família registrou o boletim de ocorrência por lesão corporal culposa. A advogada do motorista diz que ele vai se apresentar na delegacia para responder pelo que causou. Mas não explicou o porquê. Ele não parou para prestar socorro. Enquanto isso, o Wesley quer que o motorista que causou o acidente seja responsabilizado o mais rápido possível. O justo seria a pessoa arcar com os custos. Realmente, porque como que fica agora? Ele não consegue mais se virar sozinho. Ele era totalmente dependente, né? Esse é o problema. Olha, gente. Põe a imagem. Eu acho que foi mais uma distração. Ou a pessoa no celular ali. Dar uma comida de bola. Eu também acho. Eu também acho que foi. A não ser que ele tenha... Ele discutiu com alguém. Existe uma discussão muito séria. Do contrário, não. Porque ali, ó. A rua é uma mão única. A rua é uma mão única. Você tem espaço pelo meio para andar. Não. Ele vai em cima. E quando ele vai em cima, ele desvia. Parece que... Parece proposital, viu, Gotinho? Você acha proposital? Parece proposital. Parece. Eu acho que é mais comida de bola. Quando o cara percebeu, já estava em cima, ele dá uma puxada. Só que o seu Irailton estava ali. Olha, como é que é? É, Edu, acaba de chegar a informação aqui. O seu Irailton. A gente estava com a reportagem no ar, agora, e chegou a notícia de que ele está recebendo alta neste momento. A família está correndo para lá para buscá-lo. E ele vai voltar para casa, finalmente, seu Irailton, depois dessa situação vivida por ele. Agora, a pessoa que estava no carro, tinha que ter parado, gente. Para, presta socorro. Esteja ali. E acidentes acontecem. Acidentes acontecem. Ou você está bêbado, né? É, se está bêbado, não para, né? Isso a gente não vai saber, né? Então, a polícia civil deveria... Alguém, um investigador, alguém começar a apurar para levantar a placa. Porque o carro, para mim, não é roubado, não. O carro é... Quem estava dirigindo é dono do carro.